Por que guarda tanta mágoa? Por que sentir tanta raiva? Com o tempo vai passar Já não chega o desamor Que agora eu passo Tô sozinho, tô sofrendo Tô por baixo E você ainda vem pra mim pisar Se eu traísse o sentimento Foi um erro de momento Aventura e nada mais Hoje volto arrependido pra dizer Que eu te amo Que eu não vivo sem você Coração não quis saber Voltei atrás Foram tantas madrugadas E eu na rua Essa culpa é toda minha e não a sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui Pra te pedir Vou provar o meu amor Não vou mentir E prometo nunca mais Mas vou te enganar Se eu traísse o sentimento Foi um erro de momento Foi um erro de momento Foram tantas madrugadas Foram tantas madrugadas Nunca mais vou te enganar Nunca mais vou te enganar Foram tantas madrugadas Foram tantas madrugadas Foram tantas madrugadas E eu na rua Essa culpa é toda minha e não a sua Chuva fina me molhando devagar Mas agora estou aqui Mas agora estou aqui Pra te pedir Vou provar o meu amor Não vou mentir E prometo nunca mais Vou te enganar Tchau